Tiram, passaram uns anos e viram, todo dia vai se morar Pois custa um caminho, olha uma água pro vinho Os que ficam perdidos e parlam seus próprios fascinam Os ataquos pensamentos se torrompem Lembra essas tropadilas muitas lágrimas esclorem Nem sempre você vai, pela vida é certa Às vezes se devora, porra, 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 porra Cura as vidas passadas, olha as vidas passadas Parece como uma estrada, nunca haverá um tri Cura as vidas amadas, sensação engraçada O sofrimento sacana, não tá passando o melhor de mim Atenção a alegria do momento de oxigênio A intenção de apadurar o idioma A gente já chega, que é a força que quer E coração em conféria Contra o que você se sabe Mesmo que ela sou a inspiração Às vezes eu espero a respiração Ouço meus postos e já entende, não Que foi pesado de escuridão Não entendo a minha inspiração Já sozinho de uma respiração Eu não posso usar, é o escuridão A paga do caminho, a imensidão Confuso os caricatos, químicos, cínicos Físicos, atípicos, de um gênero de planeta Eu falo, o legume aumentou as ruas Ali no corpo, todos os nossos homens Correçados com a planeta Sabem de votos, de reparações Todos sabem, votos não entram em discussões Falasões, sobrevisa e eu queimareta Um canto de boca negra Tudo sem receio que o passado Não sabe onde vai parar, ou que podem se deparar Agora em continuar a minha inspiração Pastor해주 sua respiração Viração, eu só faço uma vez Furidão, capítulo Hoje maisえー Bathroom тер spends a했던 ... ...